Por aplausos de vocês, a nossa minha simpatia, Jennifer! E vamos aplaudir a nossa minha simpatia, 2022, na passarela, Jennifer! E aí, a nossa minha simpatia, no ano de 2022, fazendo o seu desfile aqui na passarela, tá certo? Fica aqui já, Jennifer! Vamos, já já, conhecer... A minha simpatia é feita, escolha entre elas. Entre elas! Do concurso Rainha do Festival do Camarão, somou um total de 109 pontos, eu quero chamar Caroline de Paula! Caroline de Paula, somou 109 pontos, ficando com a terceira colocação do concurso Rainha do Festival do Camarão. Portanto, está em terceiro lugar, Caroline de Paula, ela que fez 109 pontos. Portanto, na passarela, Caroline de Paula, ela que ficou em terceiro lugar, com 109 pontos. Muito bem! E nesse momento, André Lobato, vamos divulgar... Vamos divulgar e passar a responsabilidade para vocês, que irão estar escolhendo a Rainha do Festival 2022. A minha simpatia também é convidada a ficar lá na passarela, na frente. Fique à vontade, Jennifer. Com 111 pontos! Deu empate! Vem, André! E eu quero chamar, nesse momento... Ela! Nayane da Silva! Amorim! E eu quero chamar para a passarela, com 111 pontos... Lorena Silva de Almeida! E é tão dulce! Portanto, um empate e a decisão vai ser de vocês. A decisão vai ser de vocês. Andrei, quero chamar a coordenação, com gentileza, para vir aqui na frente. Coordenação que ficará responsável. Vocês, na verdade, vão decidir. E a coordenação vai ficar aqui na escuta. E passar o resultado. Isso. É com vocês também. Rapazes, rapazes. Pessoal, vamos guardar esse grito. Vamos guardar esse grito. Para da hora que somarmos aí a candidata, tá bom? Vamos guardar esse grito aí. Vamos lá, Renato. Andrei, vem cá, Andrei, bora lá. Vocês chamam a outra e eu chamo a outra. Lorena, por gentileza, pode ficar um pouquinho aqui ao lado. Tá, rapaz. O negócio vai ser difícil, hein? O negócio vai ser complicado. Já pensou vocês escolhendo a rainha do Festival do Camarão 2022, né? Andrei, fica aqui na candidata. E eu vou te chamar a outra. Lorena, 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 Lorena. Vamos lá, para o aplauso de vocês, para a nova rainha do Festival do Camarão desse ano de 2022, chamou Mayane Amorim. Beleza? Tudo certo, coordenação? Beleza. Muito bem. Para os aplausos de vocês, Lorena Silva de Almeida. E aí, coordenação, faz mais uma e eu já devo me decidir. Já decidiu. Já decidiu. A rainha do Festival do Camarão 2023, Lorena Silva de Almeida. Contudo, toda beleza, todo charme da pudeira florece para a Pisto Nolina. Foi a escolha do povo, a escolha da população, Londri. Nada mais justo realmente. E aí, portanto, a nova rainha do Festival do Camarão 2022, Lorena! Parabéns! Parabenizar também a Nayane Amorim, né? E ficou empate com a Lorena. Também a Caroline, que ficou em terceiro. A minha simpatia, a Jennifer, muito obrigado. Em nome da Prefeitura de Afuá, da pessoa do Prefeito Mazino Salomão, também da Secretária de Educação e da Primeira-Dama, Kelly Salomão, agradecer as sete candidatas que fizeram parte. E agora, a nova rainha do Festival do Camarão, Lorena Silva de Almeida. E nesse momento... Colocada, nosso secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura, Adeilso Nunes Lobato, por gentileza, fazer a entrega da premiação. A Caroline de Paula, a nossa terceira colocada, secretário de Cultura, por gentileza, fazer... Passar o seu reinado pra Lorena, ela que a partir de agora, estará reinando, terá o seu reinado, como rainha do Festival do Camarão! Eu quero convidar, nesse momento, pra fazer a entrega da premiação, pra nossa rainha do Festival do Camarão 2022! Vossa Excelência... Em nome da coordenação do Festival do Camarão, muito obrigado mesmo de coração, tá certo? E...